Meu Deus do céu, Juliana, eu tô muito ruim aqui. O médico falou que eu vou ficar aqui pra parte de um mês, meu filho. Um mês? Mas então é sério, gente? Não é nada sério. Isso aí foi só um pide-pide normal de família. Querida, tira ela aqui do quarto, deixa um membro da família entrar por vez pra não dar merda. Do começo ao fim, a gente chorou de rir. As comédias, as piadas são mais atuais, então acho que é isso. A humildade dele, a sinceridade, o jeito dele de ser. Eu acho que é uma história super real. É tudo que acontece, de fato. Lembra do Thiago, meu primeiro namorado? Hum. É, a gente tá junto. Hum. Eu vou casar. Meu Deus do céu, tira aqui o acesso. Calma. A senhora tem que esperar um pouquinho. Tira pra mim o acesso, pra você não ter problema comigo. Família brasileira, eu acho que tá bem diversificado do jeito que tá no filme. As palavras da mãe é o que grava muito na cabeça de nós pra vida toda, né? Marcelina, minha filha, por que eu não conheço o seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há três meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e tá grávida há três meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? Fala bastante também das nossas mães brasileiras, né? Tem até um exemplo aqui do lado da gente. Não sou tanta, é que assim, acho que ela pensa que a mãe é muito protetora, no caso dela, né? Ela sente muita falta dos filhos que saíram de casa, então tem todo aquele negócio assim de trazer a família, toda aquela felicidade, né? Muito louco o filme, muito bom. Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelina, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Eu implico com a minha, implico, implico sim. Com o horário, olha, 10 horas da noite, ela já tá me ligando, perguntando onde é que eu tô, gente. Me vê um mamão desse aqui pra soltar o tichino, menino? Mamãozinho, mais alguma coisa? Me vê uma banana também. Mas banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois, pra poder sair na rua, que eu sou desarranjada, garoto. Ele imita a mãe dele igualzinho, é perfeito. A gente imaginava que era um personagem, mas não, é a história da mãe dele. É a mãe dele que é daquele jeito, a Dona Hermínia é um retrato da mãe dele. Eu falei, gente, existe! Que doida nesse príncipe real, já pensou? Você me pediu sem casamento? Deixa de ser ridícula, dona Lourdes. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento não, ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. Tá aqui, dona Lourdes, Elvis Presley. Maravilhoso. Quem que é esse aqui? Não conheço. Ai! É a segunda vez que você tá assistindo? É a segunda vez que eu tô vindo. Em primeiro lugar, eu amo o Paulo Gustavo, né? Ele é demais. É a primeira vez que eu vim, no momento que eu sentei, eu já comecei a rir. Daquele início mesmo, ele apareceu já, a mãe, né? E agora eu voltei, convenci ela vir assistir. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo, virou o copo do vinho. Caso aberto. Pergunta mais sobre a vida de Marcelina, se convida pra ir na casa dela, vai. E quando é que a gente vai poder conhecer o apartamentinho de vocês? Ah, o casal Beto é ansioso. Porque toda mãe é igual, né? E ele retratou tudo igual. O tema que eles abordaram sobre a sexualidade dele, a forma que ele assumiu, a forma que a mãe apoiou, no final do filme, acabou sendo muito emocionante também. O que ele está fazendo aqui? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa, confundindo a gente? Sai fora, é igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Tá é a merda. Deixa eu rir.